Hoje em dia, por causa do canal, é um pouquinho difícil eu me surpreender com alguma produção sem ter nenhuma referência sobre ela. Mas ainda bem que esse tipo de coisa ainda acontece nos dias de hoje. Semana passada eu estava com um pouquinho de tempo livre e comecei a garimpar os streams. Não é que eu me deparei com uma série nova italiana que é uma delicinha? Se você gosta de série teens que explora aqueles primeiros choques de realidade da garotada com a vida adulta, essa garotada que está buscando se entender, descobrindo a sua sexualidade, você deve dar uma oportunidade para essa série. Essa série é do estilo Elite, Ctrl Z, até mesmo muito parecida com Young Royals ou Han Stoppers. Se você está aguardando a segunda temporada dessas duas séries maravilhosas, você deve sim dar uma oportunidade para a prisma da Dona Pra Mi Video. Essa série estreou o mês passado, se eu não me engano, no dia 26. Primeira temporada com oito episódios de mais ou menos 45 minutos cada um, que vai te conquistar desde o primeiro episódio. Porque é um episódio curioso, tenso, super convidativo, para a gente continuar percebendo esses novos personagens e essa história nova que está sendo nos apresentada. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa série, com pouquíssimos spoilers, com algumas curiosidades. Se você ficou interessado, fique comigo até o final desse vídeo. Quer saber mais? Vem comigo! Prisma é uma série idealizada, dirigida e roteirizada pelo Ludovico Bessengato, que traz para o centro da sua história, que traz como protagonista dessa série, um par de gêmeos monos e gotos. Que são aqueles famosos gêmeos idênticos fisicamente. Isso acontece porque um único óvulo foi fecundado por dois espermatozoides. A corrida ali foi pau a pau. No primeiro momento a gente conhece o Marco e o Andréia. Eles estão no ensino médio, ambos têm 17 anos ali, com ligeiros minutos de diferença do nascimento. E eles são bem diferentes em suas personalidades. Mas ao longo dos episódios a gente vai perceber que essa diferença também não é tão grande assim. Enquanto o Marco é introspectivo, não é comunicativo, ele paquera uma menina há dois anos e não consegue avançar, os amigos tentam empurrar ele para ir lá, perder a timidez. No passado ele já teve o seu primeiro beijo, mas foi uma experiência traumática, então ele tem dificuldade de se relacionar. A única ponte de comunicação dele com a sociedade é o irmão Andréia, que é mais descolado, mais antenado, um pouco rebelde, comunicativo. O Andréia já teve as suas primeiras experiências sexuais. Ele já namorou. Ele namorou uma moça chamada Micol, que mora em uma cidade próxima de onde os gêmeos vivem atualmente. Eles vivem em Latina, que fica na região central da Itália, uma cidade que é bem próxima de Roma, mas é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e acaba rolando essa fofoca porque um sabe da vida do outro. Como o Andréia tem um segredo e ele quer viver esse segredo, ele quer buscar cada vez mais se identificar como ser nessa vida adulta. Então ele deseja sair dessa cidade, estudar em uma faculdade em uma cidade grande e pra isso ele precisa de dinheiro. E ele acaba se envolvendo com o tráfico de drogas local. Mas ele é pego vendendo drogas na escola e ele reprova de ano. Então há essa separação de ano escolar dos gêmeos. O Marcos progride, mas o Marcos no passado teve um acidente muito grave, que não fica muito claro se ele cometeu suicídio. O que que levou ele a cometer esse ato, se foi um trauma, se ele sofreu alguma violência. E o Andréia, por ser um irmão gêmeo, idêntico, ele tem essa sensibilidade. A série vai trabalhando nessas questões. Tem um momento que eles trocam de lugar e a série vai se apropriando desses detalhes de gêmeos e mostrando pra gente de uma maneira natural. O Andréia, mesmo em um ano anterior, né, separado de ano escolar do irmão, continua cuidando dele à distância. E a partir desses gêmeos a gente conhece outros tantos personagens bacanas. Um deles é a Nina. A Nina e o Andréia se estranham, eles tiveram uma treta no passado. A Nina foi a grande responsável pelo término do relacionamento dele. Eles se estranham, mas vai ser formada uma amizade a partir deste novo ano. Ela vai conhecê-lo um pouquinho melhor e perceber que ele é um garoto bacana. Eu não vou te contar os detalhes pra você ir lá e assistir. Depois a gente vai conhecer o Daniele, o Dani, que é um jovem mais sombrio. A gente não vai saber muito desse jovem neste primeiro momento. A relação familiar. A gente percebe que ele é descolado, que ele vive a vida numa boa. Ele tem dois amigos e juntos eles têm um trio de trap, né? O Vitorino e o Ilo. E a gente vai perceber uma cena ali dos três que vai dar uma luz pro Daniele na problemática dele. O Vitorino é um cantor de trap na vida real. Então ele traz esse background pra série. Ele é chamado como LXX Blonde. Tem várias músicas dele na internet, tem música dele na série e se você curtir esse estilo de trap, que mistura ali um rap, um reggaeton, você pesquisa aí porque pode ser muito agradável pra você. Ele é aquele cara hétero-másculo, cheio de tatuagem, descolado, pegador. Mas em um momento desses três amigos que estão ali tentando gravar o primeiro vídeo e perceber a repercussão desse vídeo, de viver de música, o Vitorino vai falar que a melhor experiência sexual que ele teve foi com um homem. Vai rolar aquela coisa de macho tóxico, né? Um zoando o outro. Mas o Daniele, por ter vivido um relacionamento virtual onde ele está envolvido até hoje, ele está apaixonado, a pessoa não se mostrou totalmente, ele não sabe se era uma mulher, se era um homem, se era um velho tarado, ele está em conflito por causa disso, ele vai ver nessa frase do amigo a possibilidade dele se permitir uma fluidez maior. No passado, o Daniele teve um trelelê com outra personagem chamada Carola, que é um personagem muito importante aqui também. A Carola, ela é uma jovem descolada, ela é amiga de infância da Nina, mas essa amizade esfriou um pouco porque elas seguiram rumos diferentes nessa fase juvenil. Enquanto a Nina é mais séria, estudiosa na dela, a Carola está vivendo, conhecendo novas pessoas, curtindo. A Carola é PCD, ela na infância sofreu um acidente, ela amputou uma perna, então ela usa uma prótese, mas isso não a limita. E essa atriz, a Chiara Borde, realmente tem essa deficiência e ela buscou, sabe, se conhecer, viver a sua vida e ela traz esse background, ela era amiz, ela participava de concursos de beleza, ela é muito exuberante. Então ela traz essa doçura, essa feminilidade, mesmo com essa deficiência. E é muito bacana todas essas construções. Outra coisa muito bacana da gente perceber que essa série se apropria através do flashback é mostrar os gêmeos enquanto criança, as diferenças e a semelhança entre eles. Em um momento é o Marco que se esconde, que não quer fazer nada, que a família manda. Em outro momento quem é o danadinho é o André. O André vai fugir de casa quando era criança para se banhar em um lago porque ele estava lendo um livro chamado Lê Metamorfose de Ouvide, que é um livro de mitologia grega que fala sobre transformação, sobre hemafrodita, sobre dois espíritos em um corpo só. E ele tem essa curiosidade, ele vai de encontro a isso à medida que o tempo vai passando. E agora, né, está muito efervescente na adolescência, na juventude, e ele precisa experimentar certas coisas. A série trabalha de maneira transparente, sem tentar explicar demais. Essa não é a pretensão da série, explicar todos esses detalhes de questões de gênero. É mostrar com naturalidade e a gente entender que entre heterossexual e homossexual tem um leque de oportunidade. Se as pessoas se permitirem, elas conseguem ter experiências e se conhecer e se entender mais. A escala Kinsler, né, famosa nos anos 60, 70, já mostrava isso, né? Ninguém é 100% hétero, ninguém é 100% homo. A gente precisa estar alinhado a essas novas possibilidades, principalmente no nosso tempo. A Carola era a grande paixão do Marcos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o Marcos era apaixonado por uma menina há dois anos? Através de um pontapé que ela leva do Daniele, porque ela é apaixonada por Daniele, ela fica solteira, então ela fica disponível, né? O André ajuda, dá um pontapé no Marcos e ele se aproxima dela e eles vão começar a namorar. E vai ser tudo muito lírico, porque com a experiência da Carola, o Marcos vai perder a virgidade, vai aprender a beijar, vai se tornar uma pessoa um pouco mais comunicativa. Porém, ele vai sofrer também e ela também, porque ela vai ter um momento de queda, né? De remember com o Daniele, com o coração partido. Ele tá bêbado em uma festa, ela vai se aproveitar disso e vai ficar com ele de novo. Ou eles vão transar nessa festa, mas alguém vai gravar essa transla. Meninos e meninas do Brasil, do mundo em geral. Esses momentos de intimidade entre você e o seu parceiro, entre outras pessoas, não é pra ser gravado, filmado. Isso vai ficar memorizado, vai ser uma lembrança gostosa que você vai poder retomar quando você quiser. Não gravem nada, porque isso pode cair na internet. E a Carola vai sofrer com isso, mas esse desfecho a gente só vai ver em uma segunda temporada. A trilha sonora é sensacional. A série é muito bem desenvolvida, muito bem construída nas suas nuances, na sua apresentação visual. A gente vai perceber realmente muito lirismo. Em um momento, o André vai se aproximar do pai pra revelar a sua verdadeira preocupação, esse segredo. E não vai ter aquele momento de chororô, de choque, de drama. Vai ser um encontro de aceitação. E é muito bonita essa cena. Porque o pai vai abraçar o filho, o pai vai tirar um barato ali pra quebrar o clima. Não tem aquele conflito, aquele quebra-quebra. Como realmente deveria ser. As coisas transparentes, naturais. A série tem essa questão também de mostrar que muitos dos dramas dos jovens são sofrimentos por antecipação. Quando eles resolvem comentar, falar, conversar sobre a problemática, aquilo é desfeito com naturalidade. Tudo se resolve. Mas na adolescência, tudo pra gente é o fim do mundo, né? Minha vida acabou. Tem todo aquele drama psicológico acontecendo. Mas no fundo, a realidade é outra, né? As coisas podem ser resolvidas facilmente. Bom, vou parar os comentários por aqui, porque eu já falei até demais. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dizer mais algumas coisinhas básicas. O ator que faz o Marco e o Andréa, isso mesmo, é um ator só. Ele não é gêmeo. O nome dele é Matia Carano. E ele entrega essas diferenças, essa sutileza entre ambos os personagens. A gente vai perceber que no final dessa temporada tem o drama da Carola a ser desenvolvido em uma próxima temporada. O Dani vai encontrar a pessoa misteriosa que ele se apaixonou pela internet no final dessa temporada também, dando essa possibilidade de uma conexão, de uma conciliação ou de uma treta maior ainda para uma próxima temporada. A série tem esse nome Prisma, porque cada episódio é representado por uma cor e isso pode ser interpretado como a bandeira LGBT. O Prisma nada mais é que uma figura, um sólido geométrico poliêndrio com vários lados, que pode refletir várias cores, dando essa abertura de infinita possibilidade na questão de identidade de gênero, de experiências sexuais, se a gente se permitir. Nada de colocar em caixinha, a série não quer colocar ninguém em caixinha. Nenhum personagem se apresenta neste primeiro momento como realmente ele é. Eles estão passando por essa fase de transição da juventude para a mais adulta, eles estão tentando se conectar consigo mesmo, então eles estão vivendo várias experiências. E tudo isso é de maneira transparente, natural, como a vida deveria ser. Gostei bastante da experiência com essa série. Se você já viu Prisma, comente comigo, participe desse espaço, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando a sua impressão, porque vale muito a pena você oportunizar essas pequenas séries que têm as suas grandezas, que trazem frescor, e essa é uma delas. Vou ficando por aqui, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!